Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal, eu sou o David Gamer, você está no nosso canal de games, galera, estamos aqui para mais um game, para mais um vídeo, galera, super incrível o nosso quadro, vale a pena ainda jogar em 2020 e o game de hoje nada mais nada menos do que Dead Trigger 2, galera, esse game de 2013 que realmente quando saiu o seu primeiro título assustou os jogadores para mobile e o seu segundo veio e foi um sucesso realmente tremendo, foi durante muitos anos considerado o melhor FPS de zumbi disparado da Play Store, todo mundo que baixava o jogo falava, nossa, que game é esse e até hoje o game faz sucesso, a sua desenvolvedora ainda atualiza o game com frequência, ainda tem bastante eventos e a gente vai conferir como que está o game hoje, atualmente em 2020, será? Será que ainda vale a pena jogar Dead Trigger 2 agora em 2020? Então galera, confira o nosso vídeo que você vai saber, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora com Dead Trigger 2 aqui no canal, como vale a pena ainda ou não jogar em 2020? Roda a vinheta! Beleza, galera! Então galera, estamos aqui no menu inicial, galera, Dead Trigger 2 para vocês, rapaz, é uma nostalgia incrível trazer esse game aqui no canal. Galera, o seguinte, esse é o quadro, né gente, que a gente tem aqui no canal, que eu tenho gostado de fazer, que é o Vale a Pena ou Não Jogar em 2020. São games que já saíram há bastante tempo e que fizeram muito sucesso e às vezes ficam meio que abandonados lá, que não é inclusive o caso de Dead Trigger 2, mas eles ficam abandonados lá, enfim. E algumas pessoas acabam não conhecendo, e esse cara, nada mais nada menos, foi considerado um dos melhores FPS de zumbi disparado durante muitos anos. E até hoje, eu não sei se tem um game para bater em Dead Trigger 2 quanto qualidade, quanto no gênero, eu acho que não tem, galera. Então vamos conferir como que está o game hoje em dia, como que está em 2020. Particularmente, eu devo ter quase um ano que eu não boto a mão no game para jogar, então até para mim vai ser surpresa, tá galera? Então vamos clicar para iniciar e durante a gameplay a gente vai falando um pouco mais sobre o game, beleza galera? Então eu não vou colocar a conta que eu já tenho, eu vou iniciar aqui para a gente realmente dar uma olhada como que está o game. Então basicamente é isso, vamos lá galera, está iniciando o game aqui, a gente conferir. Inicia-se assim mesmo, o gráfico do game até hoje em dia é muito bonito, tá galera? E é um game que é leve, ele está pesando aí 567 MB, galera. É um game que para os gráficos dele estão bem leves e roda de boa, tá galera? Esse é um game que você pode rodar até no seu celular um pouco mais fraca, no seu aparelho, um pouco mais fraca ele vai rodar. Beleza, já iniciou aqui, beleza gente, até aqui caraca, que nostálgico, mano. Eu estou aqui, o início basicamente é a mesma coisa, né? Ali o cara está pedindo água, beleza? Eu não vou poder te dar água, mano. Tem que seguir em frente. Beleza, vamos lá. Bem inicinho do game, o game tem muitas missões. E galera, lembrando que antes de eu trazer o vídeo no canal, que eu pesquisei um pouco sobre o game, chequei como é que está. Algumas coisas ali, né? Alguns comentários, enfim. O game ainda é bastante jogado, tá gente? Na Play Store tem comentários muito atualizados na descrição do game. Então tem bastante pessoas ainda jogando o game. É bom se falar, lembrar que o game, ele não é um game pay to win, tá galera? Você pode zerar o game. A diferença é que a alguns pontos do modo campanha, você vai precisar de uma arma com nível maior, enfim. E aí você pode comprar, né? Fazer compra no game ou não. Mas o game te dá possibilidades com bastante eventos, bastante missões secundárias, desafios, para que você possa estar conseguindo e sem precisar gastar, tá gente? É um pouco mais difícil, mas isso é natural. É um jogo de controle do game gratuito, então também ele precisa de adquirir alguns recursos, né? Para poder sobreviver. Mas ao mesmo tempo ele não te obriga a necessariamente ter que comprar. Isso é bacana. Eu estou percebendo, gente, não é porque eu estou jogando num aparelho um pouco mais potente, mas parece que houve. Inclusive a última atualização que eu quero falar agora, o game foi atualizado, tá gente? Recentemente. E eu chequei, ele vem tido atualizações bem frequentes, de vários modos, várias coisas. E a última atualização foi a atualização de correção de erros e bugs, inclusive texturas e essas coisas. Então dá para perceber que o game ainda melhorou. Deu uma polida. Por mais pouco que possa parecer, se vocês acompanharem, eu tenho um vídeo desse game no canal muito antigo, ó. Se perceber bem, dá para ver que... Ó, vamos lá. Vamos aí, mano. Já foi. Se perceber, se olhar bem, dá para ver que o game melhorou o visual, tá gente? As cores estão um pouco mais vivas. Não é impressão minha. Está um pouco mais vivas. Tem um pouco mais de detalhe nos arranhões ali nas pilastras. Caralho, que jeito que é que game gostoso de jogar, mano. Nossa, velho. Toma. Galera, deixem nos comentários qual game vocês querem que a gente traga aqui nesse quadro. E eu estou fazendo aqui, de se vale a pena ainda ou não jogar em 2020, tá galera? Lembrando que eu trago gameplays não só de jogos que já saíram há algum tempo nesse quadro. Mas eu também trago de lançamentos, algum jogo como dica. Então eu estou trazendo muita gameplays, mas assim, em variados sentidos, tá gente? E esse é realmente um quadro que eu trago jogos antigos testando ele em 2020, só para deixar claro. Então, deixem nos comentários aí, ó, quais games vocês queriam ver aqui eu testando em 2020 para a gente poder saber como que está. Então, basicamente, como eu estava voltando, eu estou jogando, tá gente? Sou eu, não é nada automático. O game, basicamente, cara, como eu falei visualmente aqui, ele está conseguindo ainda polir um pouco mais. Mas eu não sei se, como eu falei, se é o aparelho que é um pouco mais potente, né? Eu joguei no aparelho um pouco mais fraco, mas eu creio que a gráficos, assim, a desempenho de gráficos, assim, você perceber texturas, eu acho que eu não ia ter essa influência se realmente o game não tivesse bacana. Cara, é um dos melhores FPS de zumbis disparado até hoje, galera. Eu, com 5 minutos de game, consigo não mudar a minha opinião. Porque, realmente, hoje em dia tem muitos jogos de sobrevivência, assim, mais FPS em primeira pessoa, você pode pôr movimentação livre. Cara, muito difícil. Eu ainda não encontrei e com a qualidade desse game. Beleza, ganhamos aqui, ó, completamos as missões, ganhamos aqui um dinheirinho, uma merrequinha. Nós temos um bunker, uma espécie de base, a gente vai praticamente fazer tudo lá, a gente vai criar, vai encontrar o cara que vai melhorar nossas armas, a gente vai fazer tudo isso após essa missão inicial aqui, vai dar uma explicaçãozinha. A história do game é bacana, mas é muito, cara, o gráfico desse game é fantástico, mano. Por enquanto, eu só com a pistola, então vamos lá. Tá fechado. O que você tá fazendo aí? Beleza, eu tô ali, mano. Toma. Ih, rapaz, caí, isso era pra eu me cair mesmo? Encontre no telhado. Vamos lá, vamos pro telhado. Ah, não, eu não era pra ter atirado ali, mas tá bom, não consegui matar os dois inimigos, eu queria esperar um pouco mais. Esse aqui é a mira, galera, ó. Isso aqui é melhor pra armas com luneta, com metralhadores, essas armas assim, tá? Olha ali a poeira, velho, voando, cara. O gráfico, imagina esse game aqui, esse game de 2013, tá, galera? 2013. Você imagina esse game aqui em 2013, mano. Lembrando que esse game, ele não é multiplayer, tá, galera? Não é multiplayer, apesar de que ele tem o modo. Ele tem o modo arena, que é um modo específico pra você jogar multiplayer, mas o jogo em si, a campanha, uma fase que inicia esse game, que ele não é multiplayer, mas requer conexão com a internet, tá, galera? Ele é, ele não é offline. Ele tem apenas a opção multiplayer e single play, que é o modo campanha, porém, você precisa da internet, de qualquer forma. Você tem que estar conectado. Tem zumbizinho. Caraca, mano, eu não me lembro zumbi rastejava antes, não. Olha a chuva, mano. Que bonito. Então, nós vamos liberar outros países, pra fazer outras missões, enfim, bastante coisa. Mano, vamos lá. Pegamos uma chave aqui. Opa, velho. Você já se foi, né, meu querido? Então, me dá a chave aqui, por favor. Muito obrigado, meu brother. Vamos embora agora com a gente tem que ir. Cara, é muito lindo esse game. Eu tô pensando, eu tô com o canal secundário de gameplays, tá, galera? E eu tô pensando em iniciar uma série desse game lá no canal, já que é só pra gameplays, pra pensar em iniciar uma série de Dead Trader em 2020 lá, né? Porque tem muita gente jogando outros jogos normais aí. E, assim, tem muitos jogos, a maioria dos jogos hoje em dia, não. Jogos que te dão campanha, que não te dão pra você seguir. Realmente é você fazer algumas coisas e pronto, não tem ali nada. Então, vamos lá. A gente pode o quê? Pular a missão. Ou não, não. Eu não quero pausar o jogo. Vamos voltar pro jogo. Quero fazer esse tutorial. Olha o monstrão, mano. Cara, eu imagino isso aqui em 2013, velho. Que nostalgia. Imagina isso aqui em 2013. Eu não consigo ter lembrança de quando eu vi esse game, mas, cara, eu devo imaginar o gra... Hoje em dia, Eu jogando agora, eu não vejo diferença. Eu acho ali um gráfico lindo. Imagina em 2013, onde a maioria dos jogos pra mobile ainda eram joguinhos pra passar tempo. Sem nexo. Quase algum... Você vê Dead Trader, velho. A empresa de Dead Trader, realmente, ela trabalha muito bem. Tanto no 1 quanto no 2, tá, gente? Tem um 1 ainda, que também é muito bonito. Só que o 2 fez muito mais sucesso. Aqui, galera, é a base onde eu falei, ó. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Analgésico. Beleza, ó. Ela é a primeira, é a médica, né? A primeira que a gente tá ali, ó. Ótimo. Agora eu posso fazer alguns analgésicos. Aperte no médico e escolha produzir. Vou produzir aqui um... Analgésicos. Beleza. E, ó. Os analgésicos zinhos ali. Ó, linha de produção cheia. Vamos voltar. Aqui, galera, ó. Basicamente, ó. Tá vendo esses lugares aqui? A gente vai encher. Vai ter um doutor. Vai ter um especialista em arma. Vai ter o pessoal da Tech. É Tech? Eu acho que é Tech mesmo. Que ele vai melhorar o sistema de mapas. Essas coisas assim. Pra poder liberar as missões de campanha em outros países. A gente vai ter que ir ganhando dinheiro durante o game, né? Pra poder ir liberando e conseguindo melhorar essas coisas. Vendo que a América tá no level 1, né, galera? Ó, pegamos ali o remédio. Já tá pronto. Que o mundo... Agora sim, galera, ó. O mapa do game, cara. É um mapa imenso. Eu não sei se eles acrescentaram novas missões, tá, gente? Deixem nos comentários. Porque eu não sei, né? E eu não me lembro também de quantas missões, quantos países. Mas são muitos países. Você é África, é China. E eu não lembro quais outros países tem, né? E é só é lógico. As missões a gente vai liberando. Qual a gente vai melhorando a nossa Tech. Que a gente vai aprender daqui a pouco, tá vendo? Ó, nós estamos aqui, ó, no primeiro lugar. Onde é o lugar que nós estamos aqui, ó? Ferramenta de trabalho. Dificuldade tá no normal. Prêmios da missão tá ali, ó. 240 ali. Nosso dinheirinho ali. Aí eu tô esconderijo pra saber que país é esse, mano. Calma aí. Não vai estar falando conosco. E vamos ver se tem configurações gráficas aqui, mano. Vamos lá. Sensibilidade. Controle. Jogo. Controle de movimento. Controle de disparo. Controle para canhotos. Beleza. E os controles. Beleza. Jogo. Português. Mostrar sangue. Performance. Vamos lá. Gráficos. Alto. Então não tem ultra, né? Alto. E pronto. 60 FPS. Beleza. Então, gente. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos voltar pro jogo aqui, ó. E aqui tem outros países, ó. Vários países que ainda estão tão liberados, tá gente? Isso tudo aqui vai encher de missão. Vai encher de missões secundárias, desafios. E, galera. É isso aí. Vamos lá. Primeira missão ali. Fizemos três. Tem outra ali pra gente ir, ó. Então vamos lá pra essa missão. A segunda missão é uma missão ainda... Tutorial. Vamos resgatar mais algum personagem lá pro nosso... Pra nossa base lá. É... Cara, é um game muito bonito. E... Antes de mais nada, né, cara? Assim... É... Eu falo mesmo, assim, muitas vezes. Depois que comecei a fazer games pra mobile... Eu tenho percebido o quanto os games, assim... Apesar de bonitos, tem muitas coisas... Mas o quanto os games jogam meio que pra... Pra obrigar compras dentro do game, né? Tem poucos games hoje. Cara, tá muito bonito. Eu quero chão molhado, velho. Que textura linda, mano. Nossa, que textura incrível, velho. Incrível. Vamos lá. Opa, opa, opa. E assim, esse game... Eu gosto dele porque ele tem, né... As opções, deixa eu fechar essa aqui, ó... De compras, mas você... É meio opcional. Você consegue. Se você se dedicar, se você jogar... Você consegue passar as missões. Olha a cabeça do malandro. Eu não me lembro disso, não. Você consegue passar as missões de burro, entendeu? Vai demorar um pouquinho mais. Mas, enfim... Por ser um game gratuito, nada mais justo, né? Do que você ter que fazer as missões secundárias. Você ter que fazer outros tipos de coisas a mais pra você poder conseguir. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser comprar... Você pode jogar a cabeça de abóbora, meu malandro. Ali vem aqui as missões, ó... Droga. Enchi sem precisar, mas tá bom. Cara, tá muito bonito, velho. O game. Nossa. É muito tempo que eu não jogo, ó... O latão. Cadê? Deixa eu ver mais um bico. Eu explodo o latão. Carrega aqui a missão. E meu brother. Nice. É, nice. Deixa eu fechar esse tracinho aqui. Ele vem daqui também. Ah, agora o latão. Boa, 06. Vamos lá, galera. Vou mexer de novo aqui a munição. Cara, essa missãozinha aqui é boa, hein? E lá, o cara voou, saiu voado, mano. Vamos fechar aqui. Vou fechando tudo aqui. O cara meteu o pé. Oh, mas tem outro ali, mano. Como assim? É um game FPS livre, tranquilo de jogar. Eu me lembro também que eu joguei. Não sei se vocês lembram. Inarmis 3. Cara, era um sucesso, cara. Incrível, mano. Que jogo da hora aquele game. Realmente um jogo muito, muito foda. E... O que que é esse aqui, mano? Ah, que perigo. Quebrei o trem ali, ó. Pega as ferramentas. Peguei. Vai, velho. Vai ter que usar isso? Que gritaria é essa, mano? Como é que eu tenho que ir pra missão? Eu quero fechar esse negocinho aqui. É legal. Então, galera. No canal secundário de gameplays, eu não vou deixar por enquanto o link. Se bem que eu vou deixar logo o link deles. Se vocês que estão vendo o vídeo e quiserem ir lá, se inscrever pra ajudar o canal. Eu agradeço muito o canal. Eu criei o canal e ainda só postei um vídeo realmente de anúncio do canal. Então, não tem praticamente nada. Mas se vocês já quiserem ir lá e já se inscrever no canal, eu já agradeço muito. Então, eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Vai ser um canal só de gameplay. Eu vou focar em trazer realmente só gameplays. Série, eu tô pretendendo trazer série de um dos games que eu tô fazendo aqui desse quadro. Então, eu tô pensando ou o Iron Blade ou esse aqui. Então, eu tô na dúvida realmente incrível. Mas eu tô pensando em fazer desse. É um game com mais opções pra vídeos, com uma auto-campanha, com muitas coisas. Então, eu tô pensando. Mas ainda não decidi. Mas em breve vai ter uma série lá já pra começar o canal de gameplays. Eu tô pensando. Eu tô pensando em fazer esse aqui sério, mas é PSD de cara. Trazer muitas coisas. Tem campanha, é armas novas, é dicas. É o que for relacionado a alguém, tá gente? E tem delivery from T-Pain também, que eu queria muito trazer série dele. Mas eu ainda não decidi. Mas o canal já está pronto. Já tem novo, já tem novo, já tem tudo. Eu vou deixar o link pra vocês. Se vocês quiserem ir lá dar uma força em se inscrever no canal. Eu posso mudar pra minha arma. Mas eu vou ficar com isso aqui a vida toda. Compretei a missão. Eu troquei a arma. Compretei. Desivemos uma graninha básica. Muitos deles agora abram o caminho. Beleza, tá falando das armas ali. A gente vai ganhar as armas. E depois disso a gente só vai poder fazer upgrade ou comprar outras armas. Tá vendo? Beleza, a recompensa. Ganhamos a arma, tá vendo? Agora vai construir uma arma com os bônus. Enfim. A gente vai poder construir a 12. Olha lá. Mas eu vou construir essa daqui. A graninha já foi. Pra gente poder construir. Infelizmente. Vamos pegar ela ali. Está conosco. Usuário. Vou clicar o meu nome. Boa, galera. Beleza. A senha. Vou dar uma senha também. Fraca. Caramba. Calor do verão no evento, mano. Subiu nível. Ganhei uma recompensa ali. Beleza. A nossa arma já foi equipada. O nosso personagem já está com ela. E tem aquele... Beleza. Aqui é a loja. As coisas pagas, como eu falei. Nossa. Baratinho. Vamos voltar. Ali tem como ganhar coisas grátis. Está vendo? Vamos para o mundo. É a missão por enquanto. Está vendo? Vamos para outra aqui. Não. Calma aí. Não quero comprar nada. Não quero jogar. Beleza. Vamos para mais uma missão aqui. Antes de encerrar o vídeo. Galera. Muito maneiro. É um game realmente fantástico. E vale muito a pena. De antemão vale muito a pena jogar em 2020. Com certeza. Está muito bacana. Beleza. Agora já pegou o engenheiro. Esse é o cara da tech, né? Que eu falei. É um cara com cabeça de... Cabeça de... Cabeça de... Tubarão. A gente precisa encontrar. A gente precisa encontrar. A gente tem munição. Se bem que os inimigos estão deixando para a gente, né? O game não tem nada de exploração, tá? A gente precisa coletar coisas. Essas paradas assim. Mas... Eu... Eu vou rolar. Vou tomar. Como é que eu me chamo aí? Vamos entrar aqui. Cara, muito. Tá muito bonito. O game. Eu empregou há muito tempo. Que eu não jogo. Eu tô achando muito bonito. Eu não sei se vocês deram. Olha ali, mano. Você deram uma melhorada, sabe? Mas tá bem bacana. o objetivo completo abriu o almoxarifado aqui eu acho que ele logo carregar o primeiro né e ele encheu agora aqui a gente completou aqui o primeiro lugar que ainda é no na cidade ainda normal aqui no primeiro outro país e os estados unidos onde ela morre que é melhor vai ó ó ó galera sinistro é muito bonito inclusive de cores do game tá muito maneiro mano e realmente tá na hora o nosso brother chegando ali ou a nossa brother não sei quem é e aí meu grupo eu tô que eu tenho que salvar vamos lá você é o cara da minha equipe o que eu tenho que pegar toda hora que ela me ama o pato calma aí caminhão na pistola eu não sei se eu tô aqui ó ó e eu vou com a nossa metralhadora mesmo pode botar em risco a vida do cara não o cara sai correndo mano mano eu tenho que defender por aqui tem que me defender eu tenho que fazer aqui eu achei vamos você sai voado na frente pô aí você morre a culpa é minha depois ó que tá fazendo a frente aqui tá com a arma né mas aí tá na porrada a cabeça de tubarão aí tem que esperar o cara o cara quando não é ele passa na minha frente quando é para ele rápido ele fica para trás e como é que tem que ter um cara aqui estourou a bola bola a cabeça da abóbora o maluco já regaçando todo mundo agora foi morreu e vamos chegar na missão mission conseguimos obrigada obrigada você que me salvou né você está correndo na frente arriscando sua vida galera o seguinte eu vou encerrar a missão de por aqui para não ficar muito longo eu vou ir para o menu inicial e larança a base lá vou encerrar o vídeo mas galera é o seguinte nosso quadro eu já imaginava que nem ia ser surpresa nenhuma mas com certeza galera o evento aí ó pacote de calor extremo surpresa de verão caraca maneiro lá oferta termina em aproveite o jogo de verão com armas especiais beleza mas tem que comprar né galera aí como é nossa baratinha coisa barata beleza então galera assim vale muito a pena jogar em 2020 ainda como eu falei a desenvolvedora apesar de já ser um game muito completo e muitas coisas para fazer então por si só um game que é mas em 2013 nós somos 2020 2020 são sete anos realmente o game tá atual até hoje tem muita gente ainda jogando a empresa ainda tá desenvolvendo novas coisas ainda tá tendo atualizações os servidores aí para o modo multiplayer ainda tem gente jogando é porque alguém me é muito fez muito sucesso e faz um sucesso né de 3 dia 2 tem que ser respeitado é um baita game tem muita gente jogando ainda e a pergunta se vale a pena no jogo 2020 é óbvio que vale ele dá pau em muitos games que acabaram de lançar tá galera essa é a verdade um game muito bem balanceado e equilibrado em relações a dinheiro a grana que algo que é muito polêmico importante né hoje em dia muitas empresas estão focadas realmente só em ganhar dinheiro esse esse game é um dos poucos games que é balanceado ele te dá opções e justas se você pode comprar você vai ter mais facilidades porém se você não pode você também vai conseguir é lógico com dificuldade um pouco maior mas vai conseguir então é bem balanceado e isso já diferencia-se muito então galera é por isso muitas coisas um belo gráfico uma bela gameplay um belo sistema de de upgrades de jogos de modo campanha missões dos países enfim é uma gama de coisas que se você não jogou porque raio não sei galera essa oportunidade você que tá vendo aqui no vídeo agora joga porque vale muito a pena jogar ainda 10 de 2 eu creio que durante um bom beleza gente então tá aí para vocês mais não vale a pena ou não jogar em 2020 10 de 2 deixa nos comentários qual game vocês querem que a gente faça nesse quadro aqui e é isso galera espero que vocês tenham gostado fiquem com deus até o próximo vídeo fui galera